Tudo Outra Vez Toda a sua vida ainda sou eu E que está arrependido olhando nos meus olhos Diz que pensa em voltar Tudo Outra Vez A mesma história você sabe sempre eu te amei Os nossos corações estão laçados Nunca se desfez E você ainda me pede mais um tempo Chega dessa história de quero ou não quer Deixa minha vida você vir adiante Você desperdiçou o amor que eu te dei Você não merece o meu carinho Todo esse tempo eu fiquei tão sozinho De agora em diante eu vou só ouvir tudo que um dia eu chorei Chega dessa história de quero ou não quer Deixa minha vida você vir adiante Você desperdiçou o amor que eu te dei Você não merece o meu carinho Todo esse tempo eu fiquei tão sozinho De agora em diante eu vou só ouvir tudo que um dia eu chorei Quero saber Foi bom te esquecer Chega dessa história de quero ou não quer Deixa minha vida você vir adiante Você desperdiçou o amor que eu te dei Você não merece o meu carinho Todo esse tempo eu fiquei tão sozinho De agora em diante eu vou só ouvir tudo que um dia eu chorei Chega dessa história de quero ou não quer Deixa minha vida você vir adiante Você desperdiçou o amor que eu te dei Você não merece o meu carinho Todo esse tempo eu fiquei tão sozinho De agora em diante eu vou só ouvir tudo que um dia eu chorei Quer saber Quer saber Foi bom te esquecer Quer saber Quer saber Quer saber Quer saber Foi bom te esquecer Foi bom te esquecer Quer saber Quer saber Quer saber Quer saber Quer saber